E aí galera, tudo bom? Eu sou o Gustavo Lila. Eu sou a Aline Lila. E a gente está aqui para convidar vocês para participar do FIEL 2016, um festival internacional de entretenimento latino-africano que vai acontecer do dia 29 de abril até o dia 2 de maio. Galera, vocês não podem perder. Vai ter muita salsa, muitos zuki, samba, é um festival sensacional com os professores melhores do Brasil e de fora do Brasil. Eu e a Aline estaremos lá dando aula para vocês de salsa e eu vou estar tocando a parte de salsa também para vocês. Evento imperativo, encontramos vocês lá em Brasília esse ano. Todo mundo convidado, vem! Todo mundo, chega lá!